Um novo terremoto de magnitude 5 atingiu a região central da Itália na manhã desta quinta-feira. Segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos, foi na mesma região afetada por fortes tremores recente. O tremor ocorreu a 10 quilômetros de profundidade. Um sismo dessa magnitude é considerado moderado e capaz de causar danos consideráveis. E a pequena profundidade pode ampliar o tremor na superfície. Não há informações ainda de mortos ou feridos até o momento. Nós voltamos daqui a pouco com mais notícias para você aqui no DM News. Transcrição e Legendas Pedro Negri